Olha se eu olhei com duas estrelinhas dele brabo Vai ter três, daqui a pouco Pode ser que dois possam ver o panteado de mim, tá? Agora, se você for o rei, forja o fogo O mestre de Minas Gerais vai trazer minhas poderes não tapas E salvar esse mundo da maldade Beleza Cuidado Ah, ui, que ruim, ai meu deus Mano, eu tenho que tocar a distância ainda, vai tomar no cu Vamos testar os alunos Vamos testar os alunos Você tem que controlar a distância, você não está tão alto Meu, hello there Não fique tão forte Mano, eu não vou fazer essas coisas, tá louco? Mano, eu não vou fazer essas coisas, tá louco? Eu posso realmente ir ao lado Minha para cima, mira para cima, mira para cima, mira para cima Mais para cima Eu esqueci, porra, mira para cima Para que porra Ai meu deus Olha lá atrás Sobe o mouse, sobe o mouse Sobe a mira, porra Menos Mais Meu deus que tem robo Tá Dá basic Mais rodinho Não tem mana Não tem 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 Eu quero pular Porra Ai caralho Mano, é muito complicado Meu cérebro não acompanha Eu fico olhando os 600 skills assim Ah, e agora? Vamos testar os alunos Sim, mas é Dava pular aqui diante dali Ai que lindo Ai que lindo Meu Deus PLEADOS PUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUAAA E se usar a câmera de trava lá, será que facilita? Não? Uh! Uh! Ah! O cara bruxou a gente! Escorre seu ligue! Oh! A gente tomou um KS! A gente tomou um KSzinho! Esses comentários! Pra cima! Mira pra cima! Aí! Ó, conforme a mira pra cima, você se sabe assim, ó! Tá! No Arthur, no Arthur! Não! Não! Não pula não, Norik! Não pula não! Não! Ah! Vai pra trás! Vai pra trás! Vai pra trás! Vai pra trás! Ah! Vai pra base, porra! Caralho! Não! Não dá para o momento que quer colocar a câmera no teclado! Meu Deus! AH! MEU DEUS! AH, MEU DEUS! AH MEU DEUS! Aum! 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 Pula! 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 NÃO! Tô sem mana, tô sem mana, sem mana Tá, tá sincronizando, tá sincronizando Dá pra superar uma botinha de power se quiser Per investigar Vamos testar por aqui Chegou o nível 10 e acabou UUUUU A gente vai lançar modalidades no competitivo do BR O inimigo estava no ar! O inimigo estava no ar! Ua li ó.. purple purple Ninja uma UN POU 돼요 carelho Tanto insolência! Eu não sei! Deu uma pequena... Deu uma pequena discordância aqui Uma pequena Flick Ah? Podia ter passado minha ult Que burro De um pouco De um pouco De um pouco Há!? É uma pequena! Chega aqui! Um pouco Estou ouvindo De um pouco Não é można Tanto Se você tem jogado um inimigo Se você tem jogado um inimigo Você é bem bom Só uma vez que você tem um inimigo É uma vez que você tem um inimigo Meu Deus, que putaria foi essa? Eu piscuei e cheguei com 3 Beyblades aqui Eu estou vendo na minha tela É uma putaria Lá na direita, ó Eu fico indo pra frente Lá na direita, ó Eu fico indo pra frente Tem putaria Todo Ó o outro do top Tem aegis Que que tanto tem aegis, viado Eu buguei Eu buguei Eu buguei Eu buguei Meu Deus Eu vou colocar aqui um teclado Foi toquei No meu caminho! Nice! Vai, vai! Bota o lance! É... É... Agora... Agora tem que abrir o chat! Daqui a pouco ele é em casa! Você anda pro lado! Você morreu, porra! Calma aí, porra! Deixa eu abrir o chat aqui! Ae... Ae, porra! Ah, eu posso jogar com as duas mãos, né? Posso? Não! Por quê? Porque não pode! É uma mão só! Não vai! Mira pra cima, porra! Pra pular! Porra! Vai, vai! Ai! Ai, é muito CC deles, viado! Ó, a gente pega um kill pelo menos que você tá perdendo! Não! Concordo assim, mas falta pegar no pretinho pra desclenizar! Sim! Caralho! Foi um exame de mama ao mesmo tempo! É... Ai, não vi, não vi a câmera! Ô, filho da puta! Caralho! Caralho! Seis horas de talteado! Ah, a gente tá indo! Ô... Não tá indo ainda! Eu quero jogar! Eu tô... Eu tô afim de jogar nessa aqui! Não dá, viado! Compra essa porra aqui! É difícil, porra! Puta que pariu! Tá, tá invertida a câmera! Não é... Porque eu tô socando essa hora do jogo! Sabe a atenção! Sabe a atenção! Sabe a atenção! Tem uma Afro seguindo a gente, velho! Não sei por quê! Por que que não trocou a distância?! Puta que pariu! A gente não trocou o viado! Não trocou o viado! Não trocou por quê?! Ainda bom, velho! Tá invertida a câmera! Mano, não trocou, velho! Não é minha culpa! Não me julga! Isso foi radical! Não ia aparecer em minitão, mas como é isso que é? Que pariu! Que pariu! O contra-ivindico... O inimigo foi sentimental! Mas Solomon não se perdeu em fanagens! Os inimigos foram inferiores! Que pariu! Desseu o viado! 정ulando o viado! Não Blow! O que é isso? Eu não consigo um pouco, vende o bagulho, aperta ai, cara ai, cadê o bagulho aqui, vai embora, pula, vai, machado, machado, vambora, da pra ir no Thor, eu acho, Thor ta com defesa, pega o Janus, stun no Thor, da combo, usa dois, pula, 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 calma, calma, ult do Janus pode ta vindo na gente ai, to tomando cuidado, ninguém ta na gente, ta safe, safer, não tem pulo, ta vamo embora, a gente começou a perder, ah não, a, 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 a Fru tirou a gente da ult dele, ai caralho, caiu, 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 não da pra comprar, a gente vai ficar negativo, vai, a gente jorreia, no Janus, filha da puta, da pra matar ele, ai, filha da puta, compra, tb, não, se um de nós dois tivesse jogando, sim, a gente vira o jogo, mas uma legal assim, ai, como pegou, pegou, mata Arthur, Tchidos dois, 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 e um, dois, e um, três. WOOOOOOCL tochCH nationally m Killu ja enough enough Thanks, Ashi,wości ulti 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 compra os ativos acho que nem compensa comprar o outro é vambora usa o pote aperta S não vai muito pra frente é por isso que eu falei aperta S aparelho 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 velho vai chito ir pra comprar o pote rápido vambora a gente vai perder esse caixa melhor vai pegar o jacks troca troca pula vila da puta ele tá ele tá dando taunt trocar já porque não tem pra trocar não chito ah não não time a gente tem que ganhar daqui daqui não tá aqui homogreta porra não 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 pega o tecão vai nessa vai nessa vai nessa